Na imensidão do Pantanal de Mato Grosso do Sul, ele está sempre presente. A principal atividade econômica desta fazenda, com mais de 150 hectares, em Corumbá, é a criação do animal selvagem para a produção de carne. A gente tem procura de vários estados hoje, pessoal, todo mundo louco atrás da carne de jacaré, todo mundo quer a carne de jacaré. E hoje, falar a verdade, a gente não consegue atender todo mundo. E isso, para a gente, é bom? É, porque mostra que a gente tem como crescer. Hoje, a propriedade conta com mais de 60 mil animais da espécie caimã-yacare. Para chegar a esse plantel, é preciso entender todo o processo de criação dos jacarés por aqui. Antes do período de reprodução do jacaré do Pantanal, com a ajuda de um aplicativo, os técnicos da fazenda fazem um mapeamento da população em três áreas do bioma. A partir desse relatório, o IBAMA e o IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, estimam a produção de ovos e liberam um percentual para recolhimento. O fato das coletas serem estabelecidas previamente é uma coisa que facilita em relação à densidade e ao número de animais que existem na região. Então, você vai coletar ovos de regiões onde tem mais densidade, você vai coletar ovos de regiões onde possa vir ter algum problema da espécie com interação ao homem. A gente sempre trabalha dessa forma. Neste ano, eles recolheram 40 mil ovos, que representam 30% do que IBAMA e IMASU haviam autorizado a coletar. O trabalho é em parceria com os ribeirinhos, que recebem R$ 1,50 por ovo. Então, eles é que são treinados, eles é que conhecem a região, facilita bastante. Então, eles ganham por ovo coletado e o dono da terra também ganha por ovo coletado. Além do trabalho em parceria com os ribeirinhos do Pantanal, a fazenda possui a própria coleta de ovos. Para isso ser possível, foram construídas, em 10 hectares, quatro lagoas como essa. Atualmente, são 1.500 fêmeas e 300 machos, usados exclusivamente para a reprodução de jacarés na propriedade. No período de reprodução, as matrizes deixam as lagoas, vêm para a terra firme, para buscar o ambiente ideal para montar os ninhos, assim como na natureza. Aqui estão os ovos. Basicamente, ela faz uma compostagem com a matéria orgânica. Então, ela vai fazer um aglomeiro de substrato, de material, para que esse material entre em decomposição, esquenta o ovo e promova a umidade necessária para o ninho. Os ovos são trazidos para essa incubadora. E após 74 dias, os primeiros filhotes nascem. Igual esse bebê jacaré, que até recebeu ajuda para sair do ovo. Após o nascimento, os filhotes são trazidos para esse local, que é a maternidade da fazenda. Mas é um ambiente como se fosse uma estufa. Temperatura de 30 graus, umidade de 90 a 95%. E a gente não pode fazer muito barulho até para não estressar os animais. Na maternidade, os bebês jacarés ficam por 15 dias. E logo são transferidos para os criatórios, onde será feita a engorda, em mais de 120 baias. Com dois anos de idade, os jacarés já estão prontos para o abate, que é feito no frigorífico instalado dentro da fazenda. Os animais passam pelo processo de retirada do couro, de limpeza, até chegar à desossa. São feitos os cortes para a comercialização da ponta da cauda, filé da cauda, filé do lombo, coxa e iscas. Além da linguiça, que é um novo produto da empresa. A média de carne desses animais, depois de tirado tudo, é de 3 a 5 quilos. Depende do tamanho do animal. Nada é desperdiçado. O couro é vendido no Brasil e exportado para o México. Já a carne do animal atende ao mercado interno. Os preços dos cortes de 400 gramas variam de 40 a 75 reais. A empresa ainda fornece para a comercialização o coração e a língua de jacaré. Esse restaurante em Corumbá incluiu os produtos no cardápio. As iguarias foram desenvolvidas pelo chefe Imada. Lembram moluscos. O impressionante da língua de jacaré é a textura dela. Lembra um pouquinho a balone, lembra vieira, entendeu? É uma textura muito singular, entendeu? Um nicho de mercado que ganha força e tem potencial para crescer ainda mais. A gente está já fazendo novas baias. A ideia da empresa é continuar construindo essas baias. Cada vez mais conforto para os animais. Então a gente não para. A pesquisa não para. E investimentos também a gente está sempre fazendo. A gente está levando. A gente está levando. A gente está levando. Obrigado.